Nos dias de hoje, com tanta discussão sobre games, maioritariamente feitas de forma muito superficial, seja qual for o tema, gamers em geral acabam por esquecer ou simplesmente deixar de lado a qualidade da primeira coisa que vemos quando estamos escolhendo o que jogar. E se pararmos para prestar atenção nas boxes ou cover arts da maioria dos games hoje em dia, temos exatamente as mesmas composições e imagens semelhantes para diferentes tipos de jogos. Ao ponto de se você simplesmente trocar a arte e mantiver o logo, a capa de um game pode passar perfeitamente como se fosse a de outro, podendo resumir as capas atualmente como Close no rosto o personagem encarando ou olhando alguém Personagem de costas pronto para enfrentar um inimigo ou se preparando para partir para algum lugar Personagem do game ao centro virado para um dos lados segurando uma arma Personagem do game ao centro virado para frente segurando uma arma E personagem do game ao centro em plano contrapicado ou olhando para baixo e claro, como você pode adivinhar, segurando uma arma E como e por que chegamos aqui? Para conseguir entender isso, vamos fazer uma viagem até o ano de 1977 Época em que o Atari 2600 começou a entrar na vida das pessoas e assim criar a primeira geração de gamers em casa Num tempo onde existiam muito menos maneiras de serem promovidos, games contavam entre outras poucas opções com o uso de box artes chamativas para assim despertar o interesse de possíveis compradores Mas como o mercado foi invadido por inúmeros games originais ruins e adaptações medíocres de arcades de sucesso Que contavam com boxes artes que igualavam a qualidade das usadas para bons games Gamers em geral não tinham como saber se o game valia o dinheiro investido ou não Principalmente por causa dos efeitos utilizados nas imagens de gameplay Isso abalou a confiança do público de tal maneira que acabou levando o mercado de games americano ao famoso Crash de 1983 Quando o mercado americano foi revitalizado pela Nintendo em 1985 Uma das medidas empregadas pela Big N foi a utilização de box artes que refletissem exatamente aquilo que o game iria mostrar No melhor estilo, o que você vê é aquilo que você vai ter Sem rodeios e sem enganação Por esse motivo, as primeiras versões americanas dos games para NES Utilizavam pixels ao invés de fotos ou ilustrações como aconteciam com as capas japonesas e europeias Embora honestas, essas box artes, salvo raras exceções com boas, mas incoerentes composições Eram normalmente feias e pouco chamativas Aos poucos com a confiança restabelecida pelo selo de qualidade da Nintendo Para além da qualidade dos próprios games Os títulos voltaram a usar box artes mais elaboradas para cativar ainda mais a sua compra E de certa forma, indicar que os games que elas representavam eram muito mais do que gráficos Só que por serem mercados com gostos diferentes A decisão de mesmo os games terem box artes diferenciadas Foi mantida para a maior parte dos títulos E salvo algumas memoráveis exceções Onde essas artes não foram substituídas Ou ficaram até melhores que as versões japonesas ou europeias As box artes americanas acabavam com uma qualidade no mínimo duvidosa Passando para a geração dos 16-bits Um exemplo que tenho sempre presente é a box art de Super Mario World Que na sua versão japonesa faz uma clara alusão ao primeiro game lançado para a NES Ao utilizar a cor amarela na sua totalidade E tem o protagonista voando com o Yoshi à frente de um mundo repleto de elementos do universo do Super Mario Ilustrando aquilo que não só está no título Mas também o que está no game em si Já na sua versão americana Pegaram nisso e jogaram tudo fora Ao utilizarem apenas uma cor de fundo azul Com o Mario montado no Yoshi pulando Ou voando dependendo de como você interpreta a imagem Sem qualquer referência, com exceção do logo Ao próprio título do game Olhando para as duas box artes Qual das duas representa melhor aquilo que o game tem para oferecer Esse tipo de exemplo aconteceu durante toda a geração Para todas as plataformas de games em geral Onde boas artes acabavam com adaptações medianas para a versão americana E com alguns maus e no mínimo incoerentes resultados Com o avanço da tecnologia e a sede pela terceira dimensão Durante o fim da geração dos 16-bits e começo da geração dos 32-bits Um novo elemento O rendering 3D de personagens Começou a estar mais presente nessas artes Focando e promovendo a novíssima terceira dimensão nos games Algo utilizado em todo o mundo E com bons e maus resultados vindos de todas as regiões Mas sendo muito mais frequente em versões americanas Que quando não possuíam más composições Substituíam por completo excelentes ilustrações Isso porém não aconteceu para todos os games E felizmente para alguns Existiram casos onde as capas americanas Fizeram justiça ao game que elas representavam Metal Gear Solid Com uma capa minimalista Que ao mesmo tempo é eficaz, simples e elegante Com um logo usando uma fonte high-tech Indicando que um dos temas seria relacionado à tecnologia Utilizava cor vermelha para indicar que também teria ação E muito mais através do uso de palavras complementares Como tactical, spionage and action Indicando que o game seria algo diferenciado De todo o resto que as pessoas haviam jogado até então Ou mesmo Gran Turismo Que ao utilizar em sua composição A referência a grandes revelações do mundo automobilístico Como é o caso da imagem de um carro Com linhas esportivas por baixo de um pano prateado Sobre um fundo escuro prestes a ser revelado Dando a ideia de que este game era diferente De todo o resto que havia sido lançado Não só pelo realismo Dentro das possibilidades da época Mas pela quantidade de carros oficiais Irreais que o game possuía Porém, estes foram alguns dos casos isolados Já que nem todos os games ou franquias tiveram a mesma sorte Tristes exemplos como as cover arts minimalistas e elegantes de títulos Como Final Fantasy que no Japão e Europa Apenas utilizavam o logo com pequenas alterações de acordo com a versão E também uma ilustração limpa com uso inteligente de cores Representando algo fantasioso e até mágico Relacionado à história do game Ao mesmo tempo que respeitavam uma coerência gráfica Existente em todos os títulos da franquia Desde a sua sétima versão Mas na sua versão americana Tem toda essa estética posta de lado Para utilizarem renders em 3D Que prejudicavam a presença do logo Principalmente pela forma amadora das composições Algo que discutivelmente Não poderia ser aplicado à cover art americana De Final Fantasy XII Essa tendência continuou ainda mais presente na sexta geração Grandes títulos que no Japão e Europa tiveram artes excelentes Muito bem compostas e ilustradas Na sua versão americana receberão montagens Que pareciam ter sido feitas por um estagiário no Photoshop Isso aconteceu porque o salto de qualidade gráfica Entre as duas últimas gerações de consoles Foi usado como um ponto forte de vendas Resultando em algumas das piores cover arts já vistas Ico ou Ico Que é um game onde você vai passar mais tempo explorando Do que combatendo E entre outras coisas Passa uma ideia de solidão ou até mesmo desolação É representado na perfeição pela composição E até mesmo paleta de cores da cover art japonesa e europeia Essa arte que foi inspirada em pinturas como Nostalgia do Infinito do artista italiano Giorgio De Chirico Segundo Fumito Eda, criador do game Juntamente com outro jogo Another World de Eric Carre Serviram de inspiração por estes conseguirem capturar De uma forma única A sensação de solidão e de se estar aprisionado por algo Já na sua versão americana Um game com essas características É representado por um garoto pronto a ser apaulado Em tudo que aparecer pela frente Em uma montagem, no mínimo, amadora Chaos Legion Onde a cover art japonesa e europeia Passam a ideia de toda a ameaça causada pelo caos Através do uso inteligente de um forte contraste Enquanto ilustra o fato do personagem principal Ser obrigado a assumir o papel de salvador na história Algo que desaparece por completo na sua versão americana Resident Evil 4 em sua versão de GameCube É um outro exemplo Já que mesmo tendo um maior foco na ação O game é muito mais do que disparar tiros A bela composição feita com uma floresta e inimigos envoltos em sombras Com um céu vermelho sangue Não só cria uma atmosfera ameaçadora e intrigante Já que a série agora possuía novos monstros inimigos Mas também dão uma maior força e destaque ao logo do novo game Já na sua versão americana Esta opta por uma composição que mais parece ter sido feita Para a nova versão de Time Crisis Algo que dessa vez, por pouco Nem mesmo a versão japonesa saiu completamente inocente Metal Gear Solid 2 Onde embora a versão americana também tenha um bom contraste de cores e uma boa arte Não reflete de todo o que existe no game como a cover art japonesa Que tem Raiden na frente com o maior destaque Enquanto o Snake aparece apenas com o rosto no fundo Discutivelmente, isso pode ter sido devido à tentativa de surpreender o jogador Mas dada a recepção dessa surpresa Talvez a composição da cover japonesa tenha sido uma melhor escolha Algo que, por assim dizer, foi corrigido quando a versão Substance foi lançada Onde a oferta do game era o aumento do tempo do gameplay com Solid Snake Outros títulos como Yakuza 1 e 2 Tem covers que representam aquilo sobre o que o game é em todas as regiões Sejam elas o tema ou a mecânica Só que mesmo as versões americanas sendo mais associáveis ao tema para o público ocidental Acabam por ficar acuente da estética simples e diferenciada das suas contrapartes japonesas Isso porque as versões americanas optam por composições genéricas ou alterar composições Que refletiam a história principal do game Outro exemplo que podemos citar são Ratchet & Clank 2 ou God Hand com cover japonesas muito superiores Na geração seguinte a situação não melhorou muito Embora uma ou outra cover americana como a de No More Heroes acabasse por ser a mais memorável de todas as regiões Mesmo sendo um pouco genérica Grandes títulos começaram a receber cover arts cada vez mais preguiçosas Para além dessas capas muito preguiçosas Quando em outras regiões games recebiam cover arts muito bem trabalhadas e artísticas Nas suas versões americanas essas capas eram arruinadas por decisões escabidas Heavy Rain que é um game de mistério e investigação sobre assassinatos A versão europeia tem na sua versão europeia uma excelente box art que não só consegue passar a ideia do tema principal para o jogador sem entregar muito da história Ao utilizar elementos chave em sua composição Como também é esteticamente agradável Sem falar que a edição especial conta com uma capa em cartão com relevo Mas na sua versão americana tem toda essa estética e composição e sutileza praticamente postas de lado Ao decidirem que na box art deveriam estar os quatro protagonistas A ver alguém segurando uma arma E é claro ter uma personagem feminina com menos roupa que os outros personagens Voltando à saga Metal Gear Solid Que no Japão utiliza uma arte própria desde a sua versão integral Mantendo uma coerência gráfica enquanto cria uma identidade própria para a franquia Optando por seguir o mesmo caminho nesta versão Na Europa as cover arts mantêm o mesmo estilo desde a sua primeira versão E embora não possuam a mesma qualidade nas composições quando comparadas com as versões japonesas do segundo e terceiro game Esta é a única região onde a capa de Metal Gear Solid 4 presta homenagem ao primeiro game lançado para Playstation 1 Ao ter a última aventura de Solid Snake com uma arte paleta de cores mais aproximada a capa do primeiro Metal Gear Solid Refletindo assim o apelo à nostalgia que existe no próprio game Já em sua versão americana decidem por um close-up na cara do personagem principal renderizado em 3D Não fazendo qualquer apelo à nostalgia E de certa forma lembrando a todos os jogadores do game original o quanto estão mais velhos Poderíamos dar e detalhar inúmeros exemplos como quão genérico as cover arts de Resistance 2 na sua versão americana são Ou como a versão europeia do mesmo game contornou, de certa forma, alguns dos problemas citados antes Com uma composição mais discreta em relação ao tema principal Enquanto a versão japonesa se foca mais na premissa simples do confronto entre homens e alienígenas Mas isso é algo para um outro vídeo Seja por uma preferência do público de determinada região Já que ao que parece, o público americano prefere ter personagens ou situações mais agressivas em capas Ao invés de boas composições ou bons logos A verdade é que com boas ou más capas, os games vendem muito bem E sendo assim, pra que se preocupar em pagar um artista para criar uma capa Quando você pode despachar qualquer render 3D de um personagem com uma posição bacana Juntando essa mentalidade com um mercado digital cada vez maior E trailers que servem como o maior meio de divulgação para o game Aos poucos, boxes ou cover arts únicas são cada vez mais raras Mesmo que em alguns casos, estes games tenham capas reversíveis Como foi o caso da versão americana de Metal Gear Solid Ground Zeroes E mesmo Final Fantasy XV Que desta vez optou por uma capa oficial bem genérica Isso é algo muito raro de se ver e não pode ser tomado como garantido Principalmente quando grandes games do calibre de Metal Gear Solid V Que não é perfeito, mas é um ótimo game São lançados em todo o mundo com uma capa como esta Felizmente para aqueles que gostam de ter a cópia física em mãos E também apreciar a capa de seus games Ainda existem títulos como GTA que possuem artes onde refletem tudo o que o game tem para oferecer Fazendo um uso de paleta de cores diferenciadas em suas composições Individual para cada game Com ilustrações apresentadas sempre mantendo uma coerência entre títulos Fortalecendo assim a identidade única desta franquia Sleeping Dogs é um outro exemplo Cujo estilo utilizado na composição da capa Dá a ideia de todo o setting e tom do game de uma forma própria Mesmo que conte com uma composição super lotada E isso até podemos dizer da nova cover art de Doom Que não só é uma homenagem ao game original Mas também reflete muito bem aquilo que podemos esperar do game No fim, seja qual for o motivo pelo qual as covers hoje em dia estejam nesta situação Onde a criatividade é cada vez mais rara Algo que também acontece com pôsteres e filmes A questão é que quando compramos uma cópia física de um game Com certeza 90% do tempo o game vai estar em sua caixa ou capa Sendo assim Por que games que podem ser considerados autênticas obras de arte Não podem ter uma capa que represente E faça jus aquilo que o game realmente é Não podem ter uma capa que represente Não pode 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 ter uma capa que represente Tchau, tchau.